Aí, opções muito legais, então vamos usar uns disparos com elas aí, beleza? Sumatra 500cc, ABT-65 Elite, aí ó, eu vou encher agora aqui a minha, acabou de encher a Sumatra, eu vou encher aqui a minha pra gente dar um disparo aí, vamos lá. O que vem deixando seus comentários, eu quero agradecer a confiança, o carinho e o respeito de todo mundo, eu procuro ser o mais atencioso possível, quero agradecer a todos vocês aí, quero mandar um abraço pro meu amigo André Ricardo, de Periperi, de Galinhas, quero mandar um abraço pro meu amigo Adriano, de São Paulo, Adriano aí, com sua Arminho, Adriano, eu quero ver vídeo aí com ela, viu? Então, segue o vídeo aí que eu fiz um teste de força entre a BTB-5 e a Sumatra, as duas partem de 200 bar, com um chumbo Gamo e um chumbo JSB de 18.3 grandes, e desde já quer dizer que a força das duas são muito parecidas, mas, vou dizer não, é legal, você já olhado no vídeo, eu não cronografei elas porque eu tava sem o cronógrafo aqui, mas o teste de força que eu fiz, dá pra ter certeza qual é a mais forte das duas, beleza? Então, segue o vídeo, se você gostou, dá um joinha, deixa seu comentário aí, que é assim que eu ver o comentário eu respondo, beleza? Quero agradecer mais uma vez aí a atenção de vocês, e que é assim que eu ver qualquer comentário, eu faço o possível pra responder o mais rápido possível, tá certo? Um forte abraço pra todo mundo aí, pra todos os inscritos do canal, e vocês são muito importantes, e sou grato por ter vocês como fazendo parte da minha vida, né? Um gajo que mais ou menos, minha esposa esses dias tava falando que, eu dizendo, ah, minha vó, com muita dedicação e trabalho, você consegue um resultado legal por conta da aceitação aqui no canal, e ela falou com muita, com muito empenho mesmo, com muita dedicação mesmo, porque eu me dedico bastante em responder todos os comentários, em fazer novos vídeos, em trazer coisas novas, pra esclarecer, pra ajudar, pra tirar dúvida, pra mostrar que é divertido, que é legal, que é responsável. Então, com dedicação, a gente consegue tudo que a gente quer, então, eu rendo graças por vocês estarem dando essa confiança, e segue o vídeo, e a BTV sim que é legal. Pronto, pessoal, nós vamos fazer aqui o teste, será que o chumbo pro pro-hunter, que todo mundo tem, todo mundo tem acesso, aqui tá o magazine da Sumatra, e vamos lá que tá colocando aqui, ó. Aqui, né? É, agora é bom dar um encargadozinho, né, pra ele entrar mais. Aí eu vou colocar aqui, os seis chuminhos que ela pega, e agora eu vou colocar o da, da BT65, beleza? Vamo lá. Pronto, pessoal, agora eu vou encher aqui, ó, o magazine da, da BT65, com a mesma munição, e a gente vai dar um tiro aqui no sabão, vai ser dez pedras de sabão, da mesma marca, do mesmo modelo, mesma cor, mesmo cheiro, tudo a mesma coisa, mesmo fabricante, e a gente vai dar aqui, dois disparos, a partir de 200 bar. a Sumatra tá com 200 bar, e a gente deu alguns disparos com ela, a BT65 também tá com 200 bar, eu já dei um disparo com ela já, então a carabina tá com 200 bar. E a gente vai dar esse disparo pra gente ver essa, essa diferença aí do, aqui, os dois estão com o pro-hunter, e a gente vai dar uma diferença, de volta esse de uma pra outra, hoje na, também é... Ah, aqui, ó, 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 deixa eu ver isso aqui, ó, pro-hunter, e uma grama da gama, beleza? e aí? aqui, Jean, ó, com o Sumatra, novinha, estamos aqui inaugurando ela, Jean, dá um joinha, Jean, direto de Sumé, da Paraíba, para o Brasil, Vai lá, Jean Atire perto do sabão mesmo Pode colocar a queima-roupa o mais perto possível Aí, rodado Nós vamos fazer dois testes, pessoal Chumbi um gamo de 1 grama Depois vamos colocar o JSB de 18.3 grandes Vai lá Pronto Já chegou aqui já, ó Agora vamos fazer com o JSB de 18.3 Pronto, pessoal Agora eu vou atirar aqui com a BT65 Mesma distância também Chumbi um gamo, beleza? Aparentemente Pouca diferença aí na entrada Mas já tem uma diferença já, né? De uma pra outra Então vamos lá, agora vamos colocar o JSB de 18.3 grandes Aparentemente Pouca diferença aí na entrada Mas já tem uma diferença já, né? De uma pra outra Então vamos lá Agora vamos colocar o 18.3 grandes Bom, pessoal Agora o próximo chumbi do teste Vai ser esse aqui, ó 18.3 grandes O JSB, beleza? Vamos colocar aqui E agora a gente vai atirar com Deixa eu ver aqui se tá carregado Deixa eu dar um tiro agora com o mesmo chumbinho Vamos lá Pronto, tá aqui, pessoal Deixa eu só tirar e colocar aqui de lado Com o gamo A Sumatra chegou até esse aqui, ó E aqui dentro O chumbinho parou, ó Olha onde ele tá aqui, ó Beleza? Furou 5 barras E chegou na sexta Agora já que Já com o JSB O furo foi bem menor Ele não saiu nem de um lado Nem do outro Ele tá aqui dentro Vamos achar ele aqui E vou mostrar ele aqui pra vocês E não Ó Ah, pronto Ele parou mais ou menos aqui Tá meio saliente, ó Aqui Ele chegou na quinta barra Já a BT65 O primeiro tiro com o gamo Parou aqui, ó E com o JSB Ele passou aqui Então Ela teve um pouco mais de força Pra empurrar o chumbo mais pesado Beleza? Então tá meio que empata ainda Né, gente? É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa É, é feito eu digo A todo mundo que me pergunta Qual é a melhor É só questão de gosto Porque a potência Foi quase a mesma coisa Com o JSB, ó O orifício Que ela fez no primeiro impacto Aqui, ó Foi esse O da BT65 É um pouco mais Maior E com o JSB Aqui, ó Um pouco menor E com o JSB O... A BT65 É um pouco maior ainda Então, em regra A BT65 É um pouco mais forte E aí pessoal, Jean, que se sumatra 500cc, alvo a 50 metros, um copo de água mineral lá com em cima lá do tambor Aê, o Deus não chegar Cava ansioso em cima do balde lá o copinho Jean, tiro daqui, dá um joinha Jean Chumbinho, o expand da gambo É rápido, é rápido pra caramba Sem cortar aí Segura aí Vê quantas balas ficou Deixa eu mostrar aqui a vocês onde eu tava atirando Sem tantas pretensões Rápido Só pra ver o agrupamento aqui Cinco disparos Pra mim eu tenho errado Eu tenho contado Aí ó Pra vocês terem uma referência Eu vou colocar um dele aqui Beleza? Esses daqui abriram um pouquinho Esse aqui eu acho que foi o primeiro O segundo saiu agrupando aqui Legal, a carabina é legal pra caramba Muito massa Show de bola E é rápido pra armar Muito bom Que viaja muito Olha aqui E aí Jean, não é um joinha aí Olha pra cá Não é um joinha Mais de 500 quilômetros Mais de 500 quilômetros Dá um tico pra sumar Diga aí Isso é muito amor Ei O cara veio de suma Passou pro Campina Grande Vem pra Caruaru Faz dois dias que tá viajando Pra chegar aqui Pra gente treinar aqui Agora já tá voltando Eu vou pegar meu carro aqui em cima E ele vai tá voltando Isso aqui ó galera É um esporte que merece respeito Tudo de bom pra galera aí Valeu Se você gostou Dá um joinha Deixa seu comentário aí Que é assim Que eu ver o comentário Eu respondo Beleza? Quero avisar mais uma vez A atenção de vocês E...